Música Comissão Nacional da Eleição, sei ralo, intervenção direita, banheira candidato, será comete erro durante o período de campanha presidencial segunda volta. Comissão Nacional da Eleição, sei ralo, intervenção direita, banheira candidato, o candidato número 2, sei abertura e a hermera. E ainda não é que a gente se acompanha, mas bem para o resto, agora dá o que a senhora é para o bucante, tentando-se, para o candidato Neyruan é forte, e sem apoiar antes, para que, também não é que a gente se acompanha para correr uma só parte bem dele, para a parte do todo, para a segura e ser ralo, e a gente se espera que a campanha é digno, a campanha é digno, a campanha é digno, e o resultado é responsável de Timor-Ouang. Antes da campanha, primeiro, a gente tinha um pacto pacífico, e o ritual que a gente promoveu. A gente se sentiu que a gente se aproximou, e a gente se aproximou, e a gente se aproximou. E a gente se aproximou, 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 e a gente se aproximou,